Música Deve-se preservar o período de maturação das plantas, as estações dos frutos, sem induzir e sem coletar em caráter industrial, por exemplo. É difícil você encontrar uma mata ciliar assim que seja boa para colocar e seja boa para cultivar as abelhas. Com a mudança climática a gente percebeu que houve um deslocamento das estações do ano. Música Olá, começa agora mais um meio ambiente por inteiro e o programa de hoje está em uma feira. Olha só, atrás de mim aqui há uma banca de frutas, tem bananas, mamão, laranja e estamos aqui para falar dos alimentos em extinção. Alimentos que podem acabar, sair da mesa do consumidor brasileiro e do mundo inteiro. Você sabe quais são esses alimentos? Nós vamos falar de alguns deles aqui hoje. Sabe o que leva um alimento a chegar à extinção? Nós vamos falar dos motivos também aqui no meio ambiente por inteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso programa de hoje só está começando. Fique com a gente. E já que estamos em frente à banca de frutas, é hora de falar de algumas delas. Primeiro, a mais popular. A banana cavendiche. Não conhece? É que este é o nome europeu da banana d'água. Talvez você a conheça também como banana casca verde ou nanica. Pois é, esta belezinha aí é ótima fonte de carboidratos, vitaminas e minerais. Sem contar o potássio, que ajuda a afastar as câimbras. E não é que a nanica está em risco de extinção? Pois é, esta informação mal chegou aos consumidores. Aliás, muita gente nem sabia do que estávamos falando. O senhor sabe me dizer qual é a variedade desta banana aqui? Não. Esta aí é... Como é que é o nome? Eu já sei do nome. No momento, não. O senhor sabe qual é a variedade desta banana? Banana. Ok. Mas outras pessoas acertaram a resposta. Banana nanica. Bom, é a banana nanica, né? Que o pessoal conhece, né? Conheço banana nanica só. Essa é a banana nanica, o senhor acertou. Aí chegou a hora de passar para a pergunta mais complicada. Você sabe que este tipo de banana, esta variedade está em extinção, que pode acabar? Sabia não. É mesmo? Sabia não. É mesmo? Não havia novidade. Sabia não. E você acredita que algumas pessoas não deram a mínima bola? Tem outras. Então tudo bem se acabar. É, vai ter outras. Não, não acaba, não. Não acaba, não? O senhor não acredita, não? Não. Vai ter sempre banana nanica no mundo. Os netos do senhor, os bisnetos do senhor, vão comer a banana nanica? Com certeza. Para contar o motivo que levou a banana nanica ao risco de extinção, é preciso falar de história. Lá no século XVII, banana era coisa rara. Novidade, principalmente na Europa. Até que alguns cachos dessa aqui, ó, ananica, chegaram a uma certa propriedade lá da Inglaterra. Chegaram das Ilhas Maurício. Lá no país de origem, um certo fungo acabou com o bananal. Mas, lá na Inglaterra, ela continuou a prosperar e foi levada para outros países, para outros plantios. Ela é geneticamente idêntica àquela lá do século XVII. Mas, o fungo que acabou lá no século XVII, no país de origem com todo o bananal, evoluiu. E está aí hoje, na natureza. E pode acabar com ela, essa banana aqui. Porque ela não está preparada para encarar este fungo. A banana nanica pode acabar mesmo. Verdade. Vamos deixar agora a nanica de lado. É que outras frutas também merecem atenção. Porque correm o risco de sumir, desaparecer de nossas mesas. É o caso do pequi, um fruto típico do cerrado brasileiro. Tem o poder de diminuir o mau colesterol. É rico em potássio. Tem compostos anti-inflamatórios, vitamina A. E é um remédio natural contra a asma. Com tantos benefícios, o pequi está desaparecendo dos campos. A dona Ilza faz uma pequisada todo ano. É um almoço com a família inteira. Reúne mais gente que na noite de Natal pode imaginar a festança. Todo ano eu faço a pequisada para mim, para meus filhos e meus netos. Minhas bisnetas também. É tradição do ano. Ela já sente a falta do fruto. Os que encontra estão com o preço lá nas alturas. Por exemplo, aqui está R$ 7,00 a lata. Mas como eu comprei bastante, 6 litros, fez uma diferença para mim. Conhece essa bolinha roxa escura? É a jabuticaba. Um fruto doce, ótima matéria-prima para geleias, por exemplo. A jabuticaba tem um antioxidante que combate os radicais livres. A frutinha também mantém boa elasticidade e firmeza da pele. E os vasos sanguíneos fortalecidos. É boa para a memória e até contra o câncer. É mais uma na lista da extinção, por causa do desmatamento de seu berço original. A mata atlântica. Já o arroz vermelho veio da China e é conhecido como um remédio natural. Este cereal ajuda nas funções intestinais e digestivas. Além de ter duas vezes mais zinco e cinco vezes mais ferro que o tradicional arroz branco. Corre o risco de extinção, porque já não há mais tanto interesse econômico na produção. E o que falar então do guaraná? É uma planta amazônica conhecida principalmente pelo poder estimulante. Mas além disso, o guaraná melhora a circulação sanguínea, ajuda a emagrecer, já que é um supressor de fome e até é usado como um afrodisíaco natural. Corre o risco de extinção, porque a maior parte da produção é colhida no extrativismo, direto da natureza, sem a preocupação de replantio. O próprio Código Florestal proíbe o extrativismo de forma predatória. Ele deixa muito claro, em seu artigo 21 e também no artigo 3º, que a coleta de frutos deve ser de forma compatível com a preservação do ambiente e também deve-se preservar o período de maturação das plantas, as estações dos frutos, sem induzir e sem coletar em caráter industrial, por exemplo. É claro que diversos ramos da indústria dependem diretamente dos alimentos. Sorveterias, por exemplo. Esta, até pouco tempo, vendia sorvetes e picolés de cagaita. Este fruto aqui do Cerrado, hoje não vende mais, pelo simples motivo de que não encontra polpa para a produção dos picolés e sorvetes. Mangaba também é outro fruto que corre o risco de extinção. Agora eu vou falar do fruto que é o símbolo do Cerrado, o Pequi. Este fruto aqui, ó, corre o risco de acabar, de ser extinto. Não pelo mesmo motivo da banana, um fungo, não é isso. É sim o extrativismo e a forma desordenada com que o homem vem tratando o Cerrado, sendo desmatado. Juntando o extrativismo com este desmatamento, aí sim, é a conta perfeita para a extinção do Pequi. Lá vem o tal do extrativismo de novo. Mas será que não tem jeito de se plantar algumas dessas plantas que viram picolé ou sorvete? Até que dá, mas não da maneira economicamente sustentável. Por isso, está cada vez mais difícil encontrar a polpa, matéria-prima da delícia gelada. Vamos tentar ver se consegue bastante polpa para durar um ano, ver se na próxima etapa delas, se a gente consegue as polpas. Se continuar a sumir assim, a sorveteria só vai oferecer mesmo as belas fotos na parede. No primeiro bloco, conversamos com quem está acostumado a fazer compras em feiras. Ninguém sabia que certos alimentos correm o risco de extinção. Fomos também a uma sorveteria especializada em frutos pouco convencionais. Muitos deles na lista dos quase desaparecidos. Agora chegou a hora de irmos a um restaurante. Aqui também tem ingredientes em risco de extinção. O chefe Leandro Nunes está preparando uma delícia para a gente. Depois de alguns minutos de concentração e destreza, ele aparece com os dois pratos. O Leandro já nos serviu aqui, tirou o avental, sentou do meu lado e vai nos explicar, Leandro, o que é cada um desses pratos, começando por este aqui. Aqui temos uma pescada amarela, sobre um arroz vermelho cremoso com leite de coco e laranja, baru, finalizado com beldroega. Quer dizer, o baru já é um alimento em extinção. Isso, a beldroega também. A beldroega também. E o arroz. E o arroz. São três alimentos em extinção num prato só. Exatamente. E aqui, o que temos aqui? Aqui temos uma entrada do nosso cardápio Alacarte, que é uma salada de pirarucu curado e defumado, tomate assado, castanha do Pará e vinagrete de açaí. Então, aqui tem pelo menos o pirarucu que já está em risco de extinção. Bom, você é um chefe de cozinha e busca combinação de sabores, uma alquimia de sabores. O que é para você ter um alimento que corre o risco de extinção? Isso é ruim para o seu ofício? Sim, é sempre ruim perder um alimento, mas como estávamos até conversando anteriormente, da mesma forma que a gente perde alimentos, aparecem novos alimentos. Como apareceu agora o Peralo do Cerrado, que a Embrapa desenvolveu depois de 20 anos. É um maracujazinho que tem três vezes a quantidade de polpa do que um maracujá normal. E sempre aparece alguma coisa nova. E nós, como chefes, temos que usar os ingredientes da nossa região, do nosso terroir, da melhor forma possível e sem agredir o ambiente. Quer dizer, se esse prato aqui, por exemplo, for perdido o arroz vermelho, você vai encontrar um outro tipo para colocar aqui. Vai perder aquele sabor, mas vai se juntar a outro, né? Mas, nesse caso, muitas vezes a gente não substitui o produto. Como eles são diferentes, a gente acaba tendo que mudar o prato. Muda a textura, muda o sabor e aí não fica a mesma coisa com o outro e você tem que adaptar e acaba mudando. Você mexe como você vai usar o molho, você muda a erva que você vai usar para poder combinar com o novo ingrediente. Outra coisa, o cliente chega aqui e você diz a ele, olha, nesse prato tem beldroega, tem barulho, tem arroz vermelho. Isso chama a atenção dele? Pessoas querem conhecer novos sabores? Olha, hoje eu acredito que sim. Quando a gente abriu o restaurante, a gente tinha muita resistência com alguns produtos, porque utilizamos muitos produtos do Pará. E as pessoas de Brasília não conheciam, como Tucupi, conheciam muito pouco Jambu, Bacuri, Taperebá. E no começo existia um pouquinho dessa resistência. Mas, para nós, cada vez mais a gente consegue usar novos produtos. Quando a gente faz muito menos degustação, de 5 pratos, de 12 pratos, agora já está ficando bem comum o cliente vir e comer o que a gente for ser replay. Eu convido você, então, Leandro, a dividir comigo aqui, pelo menos um pedacinho dessa entrada. Que sabor que eu vou encontrar aqui? O que eu vou encontrar nessa entrada? Que tipo de sabor? Bom, você vai ter primeiro uma pintosidade, levíssimo defumado, que foi defumado a frio, o pirarucu. Você sente a gordura da castanha do Pará quando você come e quebra um pouco essa gordura, a acidez do vinagrete, que ele ajuda a juntar os sabores. O tomate levemente adocicado e as folhas, elas dão uma leve amargor e acidez pro froto. Esse pirarucu aqui, Leandro, está um sabor bem marcante, assim, o defumado dele é bem marcante mesmo. Isso, na verdade, não está tão marcante, assim, na minha percepção. Está mais, está mais ainda, uma marcação maior ainda, né? Um sabor mais marcante do que está aqui. Vamos provar a pescada? Vamos. E esse a gente usa pirarucu de cativeira, né? Justamente pra não ter esse problema. Vamos lá. Repete o prato pra mim. Temos aqui uma pescada amarela com arroz vermelho cremoso com leite de coco e laranja, castanha de barulho e beldroega. Vamos lá. Eu já comi arroz vermelho algumas vezes. A beldroega não me lembro de ter comido. A beldroega no centro-oeste é mato. Em todo lugar você encontra, praticamente, na rua. E a maioria das pessoas não sabe que ela existe. E ela é a hortaliça que mais possui ômega 3. Então faz muito bem. E pouquíssimo utilizado. Muito bom. A gente sente bem o arroz vermelho. E o molho feito por arroz vermelho, meio adocicado, dá pra sentir no fundinho a laranja. Muito bom. Parabéns. Tomara que esses alimentos não sejam perdidos aí, né? Tomara, Deus. Tomara. E se forem perdidos, que venham outros melhores ainda. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Nossa, que delícia, hein, Cristiano? Realmente. A lista dos alimentos em extinção é muito grande. Uma ONG internacional, a Slow Food, listou mais de 750 produtos em 48 países que estão desaparecendo. A partir do momento que a gente sai do campo e miga pra cidade, perde esse contato com a produção do alimento, com aquilo que a gente, com o que se produzia pra se consumir, e passa a consumir muitos alimentos processados e industrializados. E esses produtos que representavam parte dessa cultura, eles vão sendo deixados de lado em razão dessa questão da homogeneização da indústria, né? Que faz com que uma maçã tenha que chegar em todas as partes do mundo com a mesma qualidade, ou uma banana e assim sucessivamente. No Brasil, cerca de 30 deles estão nesta lista de alimentos que podem sair do mapa. As principais razões que levam o alimento a esta zona de risco são perda de tradição no preparo, localização do produto em área devastada e falta de interesse no mercado. Nós temos cerca de 3.500 produtos já inseridos. São desde meios, queijos, doces, até frutos e frutas nativas, né? Ou frutos in natura. E esse catálogo que reúne esses 3.500 produtos em termos mundiais, cerca de 100 deles hoje são brasileiros. Representam a nossa biodiversidade. Outro problema grave é a pesca. O governo federal estima que 80% dos recursos pesqueiros estão ameaçados. A lagosta é uma das principais vítimas da pesca indiscriminada. Isso aqui é uma coisa que veio, então, do seu pai, né? Fomos, então, à fazenda do Breno. Duas frutas populares estão na zona de risco. Pitanga e jabuticaba. A fazenda fica perto do centro de Brasília. É uma área verde, próximo a uma rodovia, que corta o Distrito Federal. Pois é, muitos agricultores têm sentido na pele alguns problemas na produção. O Breno, ele é responsável por uma área de 3 hectares. Aqui atrás da gente, um pé de pitanga. Breno, você estava me contando que há um ano você está trabalhando na produção de pitanga. E sentiu uma certa dificuldade, né? Me conta o que foi que aconteceu. Sim, com a mudança climática, a gente percebeu que houve um deslocamento das estações do ano. E isso impactou na florada das árvores frutíferas. O que tem dificultado a gente um pouco com administrar o colher e o cuidar da planta. Quando você diz administrar, isso significa o que, na verdade? É, no trato com a planta, você tem que se resguardar com relação a períodos de grande chuva. Por conta da sensibilidade do fruto, numa quantidade de volume de água muito grande com relação à chuva, a gente acaba tendo uma perda muito grande dessa produção. E bem perto aqui do pé de pitanga, cerca de 9 pés de jabuticaba. Breno, eu queria que você mostrasse pra gente. E, realmente, você enfrenta a mesma dificuldade na produção de jabuticaba, se comparado com a de pitanga ou não? Tem uma certa diferença aí? E qual seria? Na verdade, a gente enfrenta basicamente o mesmo problema, né? Elas são da mesma família, as duas plantas e frutos são da mesma família. Então, elas têm características muito similares. São frutos pequenos, que ficam colados ali, normalmente, perto do caule, do galho. E, numa situação de chuva mais forte, a gente acaba tendo uma perda. O Breno estava me contando que essa região é muito importante pra Brasília. Foi a primeira área de produção durante a época da construção de Brasília, né? Produção de hortaliças, de frutas, até mesmo pras pessoas que estavam construindo a cidade. Então, todo esse apelo histórico também motiva vocês, mesmo com todas as dificuldades do clima, com os prejuízos, a continuar na produção, mesmo enfrentando aí uma série de prejuízos, né, Breno? Sim. A convite de Juscelino, os produtores japoneses foram convidados a estabelecer o cinturão verde do DF. E, na década de 60, eles vieram pra cá e começaram esse trabalho. Então, desde então, a gente tem batalhado, né, de forma muito árdua, porque a gente está envolto pelas três maiores cidades do DF, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. É uma área verde, né? Exatamente. No meio do concreto. Exatamente. A gente observa na malha urbana uma mancha verde, mais ou menos em formato de T, que é a poligonal da área JK, e a gente tem batalhado arduamente com a associação, inclusive a rede foi construída com esses princípios de produção, aumento da produção agroecológica, pra manter esse tipo de produção, né, que atribui muitas qualidades, tanto pros consumidores, pros produtores e pro meio ambiente. E vamos agora para outra fazenda. É do apicultor Charlon. Ele trabalha com produção de abelhas há mais de 15 anos. Ele revela uma verdadeira paixão pelo que faz. O meio ambiente por inteiro foi ver como funciona essa atividade. O manejo não é tão simples. E pior, a extinção também ameaça as rainhas do mel. 25 mil espécies de abelha em todo o mundo. Um número bastante significativo. Mas por que então, Charlon, a espécie enfrenta o problema hoje em dia da extinção? Bom, primeiramente devido à devastação, né? É difícil você encontrar uma mata ciliar assim que seja boa pra colocar e seja boa pra cultivar as abelhas. E segundo, por causa das grandes plantações, né? Que aí foi devido também à devastação, aconteceu por causa disso, né? As grandes plantações, as abelhas vão procurar alimento lá, pólen principalmente, na soja, no milho. E sempre tem aqueles agrotóxicos, aviãozinho que passa jogando os agrotóxicos nas plantas e a abelha acaba se contaminando, levando pra caixa e isso influencia no mel, na própria abelha, que morre bastante, já comé, enfraquece, tudo isso acontece. E quais são as dificuldades que você enfrenta pro cultivo? Aqui, principalmente, é que tem bastante, tem uma plantação de milho e soja perto. É questão do agrotóxico, então? É questão do agrotóxico. Quando a gente chega, as abelhas estão muito enfraquecidas e a gente sabe ver o aviãozinho jogando agrotóxico e sabe que é por causa disso. Sabe que é por causa disso. E aí, existe alguma relação com esse outro produtor pra tentar diminuir o uso do agrotóxico ou não? É realmente uma dificuldade e vocês amargam, de fato, esse prejuízo? Ah, a gente amarga de prejuízo, sim. Porque, mesmo que converse e tal, ele não quer baixar a produção dele, isso que vai aumentar os ganhos e tal. E não tem como a gente convencê-lo que isso vai ser péssimo pra natureza e por aí vai. E você tem algum dado, algum número, por exemplo, de queda de produção por conta disso? Ah, com certeza. Em 2014, que foi a... 2014 pra 2015, que foi a época de maior uso desses agrotóxicos aqui na região, né? Que a gente via, quando sempre que vinha pra cá, a gente via os aviãozinhos jogando agrotóxico, a gente, tipo, produziu menos de 50% do normal. Menos de 50%? Menos de 50%. A gente chegava aqui, as caixas vazias, as abelhas tinham embora, porque não conseguem se sustentar. As abelhas saem pro campo pra buscar o néctar, o pólen e não voltam. E elas morrem por lá, ou às vezes voltam e voltam contaminadas e contamina a colmeia e todas morrem. Agora como é que faz com uma queda de 50%? É um número... Bastante relevante. É. Persistência, né? A gente tenta levar pra outros lugares, tenta se afastar desses polos de agrotóxicos e tal, desses lugares que estão acontecendo isso, mas a gente não tem muito controle, né? A gente tenta manter isso longe, assim. O charlon ainda explica que sem abelhas não vai faltar só o mel. É que elas funcionam como se fossem órgãos sexuais das plantas. E uma parte bem considerável da flora conta com os nobres insetos para fechar o circo de polinização. As abelhas ajudam na produção de 75% de tudo que a espécie humana come. Sem elas, toda a cadeia alimentar do planeta ficaria seriamente comprometida. E a vida, como nós a conhecemos, deixaria de existir. E o motivo é que a abelha é o inseto mais perfeito para essa tarefa. Poliniza cerca de 90 tipos de espécies de alimentos comerciais no mundo inteiro. A maioria das frutas e vegetais, como a maçã, laranja, morango, cebola, cenoura. Elas polinizam ainda nozes, girassol e café. Oi, você está com medo? É. Um pouquinho. Então vamos lá. Coloquei a roupa de proteção. Muito calor. E olha que o dia estava frio, úmido. Quase tudo pronto, devidamente equipada para a gente descer ali nas caixas onde tem as abelhas. Agora eu estou com uma dúvida. Por que a gente está usando esse macacão todo branco? As abelhas têm um sentido desapurado. Elas conseguem distinguir algumas cores, mas elas se incomodam mais. No caso, as cores mais fortes. E o branco, não. Então, por isso que os macacões normalmente são brancos, umas cores mais neutras. Se a gente fosse com uma roupa colorida, poderia... Atiça ela, com certeza. Assim, como perfume, cheiros também, ela sente alguma coisa que incomoda e normalmente ataca mais as pessoas que estão usando perfume, alguma coisa assim. E por que vocês estavam produzindo essa fumaça aqui nesse equipamento aqui? Tem algum produto específico? Não, não. É fumaça mesmo. Põe grama, capim, madeira. Isso chama atenção? Não. Isso dá um instinto na abelha de que está pegando fogo, a mata, e ela vai se defender disso. Ela vai entrar na colmeia para comer, para poder ir embora. Porque se ali está pegando fogo, ela tem que procurar outro lugar que esteja bom para ela. E toda vez que abre as caixas, tem que ter fumaça ou não? Tem que ter fumaça. Necessariamente? Necessariamente. Necessariamente. Assim, é muito difícil mexer nas abelhas sem fumaça. Muito difícil. Atacam mesmo. Mesmo assim, a sensação é muito estranha. De prisão. Salom, me explica uma coisa. Depois que você abre essa caixa, você fica quanto tempo com essa roupa aqui para poder estar pegando a produção do mel? Normalmente a gente começa às sete da manhã e para visitar todas as comércias, todos os apiais, a gente vai normalmente ter quatro, cinco horas da tarde, direto. O dia inteiro, praticamente? Sim, direto. Gente, é muito difícil. Vocês não têm noção do desespero que eu estou aqui. Além das abelhas, que dá uma aflição muito grande. O barulho. Eu estou achando ensurdecedor esse barulho da abelha aqui. E trabalhar com esse barulho e com a roupa, realmente, admirável, viu? Mas parabéns. Obrigado, que é isso. É uma profissão que a gente gosta e a gente faz com carinho. Não é esses detalhes que desanimam a gente. A gente gosta bastante e toca a vida. Pois é. Diante dessas dificuldades, o importante é motivar o trabalho de produtores como o Breno, como o Charlon. Pessoas responsáveis, mesmo com as adversidades e prejuízos, pela defesa da biodiversidade alimentar, das tradições gastronômicas e identidades culturais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.